Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Logineiro, né? Nossa, por cá de novo mais uma vez aí, pessoal, trazendo notícias e novidade pra vocês aí sempre no canal. Da onde? 3, 8, 1, né? Como sempre, hoje eu quero mostrar pra vocês aí, essa parte aqui, que é na serra aí. Antes de chegar aí, aqui já é molevade, né? Mas bem antes de chegar aí do grau, é... Por quê? É um abraço para os nossos seguidores aí. Por quê chamado de corte de pedra, né? Que sempre tá tendo acidente aqui também. Então a gente vai mostrar pra vocês aí por que chama corte de pedra, ok? Mas antes disso aí, bora lá mandar abraço pros nossos inscritos aí, né? Ei, Claudinho, é um beijo no seu coração, que Deus te abençoe a você sempre. Ei, um abraço pra galera que faz o puxa aí das cargas aí, né? Na 3, 8, 1. Bora lá. Ei, Claudinho, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe a você sempre aí, grandemente aí. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você mesmo. A gente vai estar sempre mandando abraço aqui, né? Pra nós. E bora lá mandar mais abraço aí, né? Nossos amigos aí. Diana e Mundinho, né? E pra Isabela também, a filha deles lá. Muito obrigado pelo café aí, gratidão sempre a vocês. Que é lá da Curva do Radar, né? Eles fazem um vídeozinho lá. Também tem um canal no YouTube aí, Curva do Radar. Só vocês que estão procurando lá, Curva do Radar. Amigo dos caminhoneiros aí. Abraço pra vocês aí. Tudo de bom aí. Muito obrigado pela... Fui bem recebido lá na casa deles lá. Tomei um cafezinho. Muito obrigado, Mundinho. Gratidão sempre aí. Tá bom? Pro nosso amigo Toninho Roelhojoeiro lá de Davila Pinha em Belo Horizonte. Abraço pra vocês. Tudo de bom aí. Abraço pro nosso amigo Renatinho, né? Renato Martins. Lá da Pereira Martins. Né? Do Hotel Lumiar aí, pessoal. Vocês que procuram lugar aí pra... Um bom descanso. Bora lá procurar o nosso amigo Renato Martins. Lá da Pereira Martins. Tem Coronel Feliciano. Colado ali na 381 também. Tá bom? Abraço pra Rita também. E pra toda a galera Luiz e Douglas que trabalham lá na recepção. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom aí. Deus abençoe vocês aí. Tá bom? Grandemente aí. Em breve eu passo pra tomar mais um café com vocês aí. Ok? Também abraço pros nossos amigos aqui de Nova Era, né? De João Molevade e o meu amigo Marcão no Estradão aí. Um abraço aí, Marcão. Então, qualquer dia desse eu passo pra tomar um café com você aí também. Se você estiver em casa, né? Porque o rapaz agora também tá viajando bastante. Então, não tem como. Abraço pra galera da PRF, né? Lá de Jaguaraçu. É o nosso amigo Luciano. O Brant. E também o Alain. Um abraço pra vocês aí. Obrigado pelo café. Muito obrigado pelo café aí. Gratidão sempre pra vocês também aí. Tá bom? Então, sem muita enrolação. Bora lá. Aqui eu quero mostrar pra vocês o que é chamado corte de pedra aqui nessa serra. João Molevade e Saline Vera, lá de João Bernardo. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Bora lá pro vídeo. Chama. Pessoal, o apedido dos nossos inscritos, né? Trazendo aí pra vocês aí. De Belo Horizonte até Governador Valadares. Ou de São Paulo até Governador Valadares. A parte que tem hotéis aí, né? Com preço bom. Onde você pode estar descansando. Fazendo aquele descanso. Vou deixar o nosso amigo Renato Martins que tá falando pra vocês aí. Pode falar, Renato. Aproveitando o canal do Marcos aqui pra trazer um recado pra todo mundo. Fiquem aqui no Hotel Lumiar. A gente tem localização, quarto bom, café da manhã bacana. E tudo com preço que cabe no bolso. Tá? Então, Hotel Lumiar com foda e economia. Tá dado o recadinho do nosso amigo Renatinho aí, tá? Renato Martins. Fica aqui colado na antiga 381. Pra quem conhece, roda bem a 381 aqui em Coral Neu Proficiano. Conto de referência pra vocês aí. Aí bem perto da Churrascarinha Encantada, né? E boa localização também. Um estacionamento muito amplo aí. Vou estar mostrando pra vocês com drone também aí. Vocês vão estar gostando aí do local aí. Beleza? Então, é isso aí, Renato. Ó. Tamo junto aí. Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal. Eita nós aí, ó. Como eu disse pra vocês aí, né? Nosso amigo Renato Martins, aí ó. Hotel Pereira Martins, né? Hotel Lumiar. Fica bem aí. Com amplo estacionamento. Deixa eu mostrar pra vocês aí, pessoal. Mostrar pra vocês aqui. Bem localizado, tá? E um amplo estacionamento. Olha aí. Bem colado aí na nossa 3, antiga 381. Deixa eu subir mais aqui pra pegar pra vocês aí. Tá? Ó. Uma ótima localização. Um conforto, né? Um bom preço. Tá aqui. No Hotel Lumiar. Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Ó. Aí, ó. E a pedido de vocês mesmo, né? A gente trazendo aí uns pontos aí pra quem quer descansar aí. Pra quem tá viajando e quer descansar. É só chegar aqui no nosso amigo Renato Martins aí. Localização. Esse sentido é o sentido descendo pra Belo Horizonte. Tá? E o outro sentido aqui, deixa eu girar aqui e mostrar pra vocês. Aí, o hotel bem grande, né? Bem grande, com bastante quarto aí. E esse sentido aqui, pessoal. Esse sentido subindo pra Ipatinho, Governador Valadares. Tá ok? Colado aí na 381. Fica o Hotel Lumiar. Tá? Deixa eu mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Pra quem tá chegando aí. É. E quer ter um bom descanso aí nos percursos da 381. Tá aí. É do nosso amigo Renato Martins aí. Tá bom? Aí, ó. Hotel Lumiar. Ok? Fica aqui na Avenida Tancredo Neves. Em Coronel Feliciano. Ok, pessoal? Bom. Então, a gente tá mostrando aí. Sempre vou tá mostrando pra vocês aí, né? Alguns pontos aí da 381 com bom descanso. Então, eu resolvi tá trazendo pra vocês aí também. Do nosso amigo Renato. Renato Martins. Ok? É isso aí. Ó. Amplo estacionamento. Tem esse estacionamento aqui também, ó. Né? Com segurança e tudo. Então, tá aí. Beleza, pessoal? Bora lá pro vídeo. Pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco aqui embaixo. Essa é a serra aí. Né? Do corte de pedra. E o tempo tá assim, pessoal. Ó. Muita atenção aí. Na estrada aí. Na 381. Principalmente na 381, gente. Que é complicado demais aí. Chuveu. Fica liso igual sabão, hein? Vamos ficar atentos aí. Ok? Deixa eu levar vocês até ali. Pra ver se dá pra me pegar com o drone aí. E mostrar pra vocês. Antes que dão agarô aí. Tá bom? Tem acontecido muito acidente aqui, pessoal. Né? Tombamento de caminhão aí. Devido a essas curvas fechadas. Né? E... E a gente sabe que... O período de chuva fica pior ainda. Né? O pessoal vem descendo aí. E aí, na hora que pisa no freio, a carga puxa. E aí, ó. É. Desse jeito. Então, tá sempre, sempre acontecendo acidente aqui. É... Na... Na... No corte de pedra. Já teve um acidente recentemente aí. O caminhão tombou também. E eu vou pegar pra vocês ali. Um pouco ali do corte de pedra ali. Mostrar pra vocês. Por que chamam o corte de pedra. Minha curva de corte de pedra. E... Deixar frisado pra vocês aí, né? Orientar vocês aí. Nessa descida dessa serra aqui. Ok, pessoal? Vamos ter cautela. Agora mesmo, tava vindo ali. Já tinha um amigo aí. Nosso caminhoneiro aí. Guardado afirmaçando. Porque... Ah, aí não aguenta, né? É muito peso. É muito peso. E o que acontece? É... É... É muito peso. E aí, segura no freio. Não dá conta. Às vezes, o freio do motor. Não ajuda também. Então, aí vai ter que segurar no freio. E é onde acontece muito acidente. Vou atravessar do outro lado ali. E mostrar também. Essa ladeirinha pra vocês ali. Pra mostrar pra vocês aí. Daquele lado ali. Ok, pessoal? Um abraço pra galera. Puxa. A Coca-Cola aí, né? Vamos atravessar aqui. Antes que venha a carro. Porque aqui a galera sobe aqui. Na pressão. Aí. Tá vendo aqui, ó? Cheio de risco aí. Isso é tombamento, ó. Tombamento. E onde que foi? Aqui, ó. E foi por aqui mesmo que teve um tombamento aí. Também. Né? Ó. Olha o ladeirão que é desse lado aqui, ó. Escorregou ali. Vai descer nessa rampa aí, ó. Nessa ladeira aqui. Então, vamos ficar atentos aí na curva... Na curva... Do posto de pedra. Que é aqui em João Molevade. E a gente quer mostrar pra vocês aí... O risco que tem aqui nessa curva, né? Sempre orientando vocês aí na 381. Deixando vocês... E aí... Os 40 janeiro aí, ó. É... Quase chegando na parada aí pra pegar... O almoço, né? Ou tomar aquele café especial aí. É, gente. Aí. Aonde que o caminhão veio pegar aqui... Bateu aí. E desceu tombando pra sair lá fora aí. Só Deus, hein? Ah. A freialho. A frenagem, né? A frenagem. É ele, galerinha. Que bota pressão, hein? Chama. Então, pessoal. Vamos ficar atentos aí. Tá bom? Esse triste aqui. Bora lá, porque eu quero mostrar pra vocês aí, condônia. Antes que a chuva comece a cair, já tá dando uns pinguinhos. E aí não dá pra me fazer... Uma tomada aérea pra vocês aí. Ok? Então, bora lá pro vídeo. Chama. Ei! 381. É complicado, hein? Ó. Galera da pressão. Aí tá leve. Chamando pressão, né? Bom, pessoal. Aqui estamos nós, né? Fazer antes que a chuva caia aí. Como eu mostrei pra vocês embaixo em detalhes aí, que aqui já tem... Já teve o tombamento, né? As marcas aí. E o abismozinho que tem por aqui, né? E a gente quer mostrar pra vocês aí o risco e essa serra também aqui, depois de João Mulevat. Então, sentido Belo Horizonte, tá, pessoal? Então, eu só vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Vamos aqui, dar um giro aqui. E mostrar pra vocês aí por que o corte de pedra, né? Vamos aqui. Vamos... Mostrar mais de perto aqui pra vocês por que o corte de pedra. Devido a isso aqui, pessoal, ó. Vamos aqui. Deixa eu dar um giro aqui. Esse paredão aí, ó. Devido a esse paredão aqui, tá vendo? Por isso que é chamado a serra e curva do corte de pedra. Tá bom? E aí, logo na frente, tem aquele radazinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um radazinho aqui. Pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora aí. E aí, ó, sentido subindo aí pra... Pra João Mulevat. Tá bom, pessoal? Então, a gente trazendo aí e orientando vocês aí na 381. E aqui é sempre o lugarzinho onde o caminhão tá descendo aqui, ó. O carreto desceu ali. É onde essa curva puxa muito e dá tombamento aí. Dependendo da carga, vai descer. Vai tombar mesmo. Entendeu? Então, a gente mostrando pra vocês aí. Um pouco da realidade da nossa 381. Deixando vocês aí orientado aí. Tá? Quem tá descendo pra Belo Horizonte, vão ficar atentos nessa serra aqui. Ok, pessoal? É a curva do corte de pedra, né? Vamos subir mais um pouquinho aqui. Porque aqui tem umas árvores meio altas aqui, pessoal. Mas como é que a curva puxa aqui, ó? Eu não tô mentindo pra vocês. Ó. Então, a galera desce aí um pouco, meio, solta, né? Como se diz? Solta aí. E aí, é onde acontece aquele estombamento aí. E deixando... Se não fizer vítima, tá bom. Graças a Deus, né? Aí, só perda e bem... Perdas materiais. É durante todo o percurso dessa serra, pessoal. É curva. Uma atrás da outra. Vamos ficar atentos aí. O KM parece que é... Não sei se é 234. A gente vai ver e mostrar pra vocês depois aí. Ok? Então, mais uma vez, nós trazendo notícias de novidade pra vocês aí. Da serra aí. Né? Descendo aí pra Belo Horizonte. Depois de Roma Levade. Essa aqui é onde descia a antiga 381. Né? Eles fizeram esse curvão aqui. Pra melhorar a pista. E aí... Fica complicado, né? Vamos ver quando é que vai chegar a parte da duplicação. E a gente vai sempre estar mostrando pra vocês aí. Ok? E é uma serra bem longa, viu? Não vou mentir pra vocês. Ó. Ela é bem longa. Então, a gente mostrando pra vocês aí um pouco da realidade. Da nossa 381. E orientando vocês também aí. Tá bom, pessoal? E a gente vai ficando por aqui. Se não é inscrito aí no canal, se inscreva, né? Dê seu like. Faça seu comentário. Que é muito importante, pessoal. Pra gente estar trazendo notícias e novidades pra vocês. Sempre aqui no canal. Ok? Tchau. Obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus te permitiu, vamos estar sempre por aqui. Trazendo notícias e novidades pra vocês no canal.